Casas geminadas, são três casas coladas. Olha só, Yondai Elantra. Já andei num desse no Chile em 2015. Nave. Isso é uma Kombi das antigas. Uma Kombi das antigas, um cadetão. Então é isso aí. Um caminhão, que é de Volks, que saiu nos anos 2000, igualzinho do seriado de TV. Esse vagão é um voyage. Ali uma casa com uma janela de alumínio imitando janela de puxil. E aqui o meu entende que é casa com janela de puxil. E aí-cabelecou quinto, se dizem-me gata. Namastê. kommer que 말 deitors.